Olá pessoal, meu nome é Mariana Bussardi, sou gerente de pesquisa e desenvolvimento da Botânica Mineral e hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre o nosso fator a ser. O fator a ser é um composto vibracional que vai atuar diretamente no que nós chamamos de gordura circulatória hormonal. O que é essa gordura? Que tipo de gordura é essa? A gordura circulatória hormonal, ela está localizada na região dos culotes, do bumbum, as coxas grossas, são aquelas mulheres que possuem essa região dos membros inferiores mais avantajados, ou seja, aquele bumbum mais proeminente, culote mais avantajado, aquelas coxas bastante grossas e normalmente essas mulheres elas possuem a cintura mais fina. Frequentemente essa gordura ela vem associada também a celulite, bastante celulite, junto com aquela gordura rançosa, cheia de toxinas, mal nutrida, mal oxigenada. A gente sabe que esse tipo de gordura é extremamente complicada e complexa de tratar. E não adianta fazer dietas muito restritivas nesse caso, porque o que acontece normalmente é que a cintura fica ainda mais fina, porém essa região onde tem a gordura circulatória hormonal, ela fica mais destacada ainda, ela não diminui. Então como falei, a gente sabe que o tratamento desse tipo de gordura é bastante complexo, mas o fator AC vem justamente pra inovar, pra revolucionar esse tipo de tratamento, porque ele vai atuar diretamente na causa, nas causas da gordura circulatória hormonal. Então com o uso contínuo do fator AC você vai perceber uma melhora da celulite, redução dos culotes, a diminuição e modelagem das coxas grossas, além da melhora da retenção hídrica e do aspecto da gordura rançosa. Até a melhora dos sintomas da TPM você vai perceber. Porém, o que pode acontecer no início do tratamento, isso é importante a gente falar. Algumas pessoas, algumas mulheres, não é regra, mas algumas mulheres podem sentir até uma leve piora dos sintomas da TPM principalmente e da menstruação, como por exemplo uma cólica mais forte, como por exemplo a menstruação dá uma desregulada, mas isso é absolutamente normal. Isso é absolutamente normal e o uso do fator AC não deve ser descontinuado por conta disso. Em seguida, logo nos próximos dias, aí a melhora, né, a melhora de todos esses sintomas e de todas essas disfunções que já foram ditas aqui são perceptíveis. O fator AC é um produto inovador e revolucionário, vocês não vão encontrar em lugar nenhum, nem nada similar, que utiliza física quântica e energia vibracional para tratar as causas das disfunções citadas, corrigindo e equilibrando as alterações bioquímicas e fisiológicas envolvidas. Ou seja, ele é um produto que atua energeticamente no organismo, porém os resultados eles são fisiológicos e são perceptíveis fisicamente. Eu vou falar um pouquinho pra vocês agora do modo de uso do fator AC. Ele deve ser utilizado por no mínimo seis meses, mas os resultados são perceptíveis entre o primeiro e o segundo mês. Deve ser agitado vigorosamente entre 10 a 15 vezes, sempre antes de tomar, ok? E são uns sete gotas que devem ser pungadas na língua ou abaixo da língua três vezes ao dia. De preferência, 30 minutos antes das refeições. Então ele pode ser tomado assim que acorda, né, dá 30 minutos, pode tomar café, antes do almoço, 30 minutos antes do almoço, por exemplo, ou 30 minutos antes do jantar. Mas se esquecer e acabar tomando café, né, ou se alimentando de uma forma em geral, espera uns 30 minutinhos pelo menos pra poder pingar sete gotinhas, tá bom? Então são sete gotinhas, três vezes ao dia, importante que sejam com essa distância entre as refeições. Após os seis meses de tratamento com o uso do fator AC, você pode dar continuidade como uma manutenção utilizando três vezes por semana. Ou seja, na segunda, por exemplo, na quarta e na sexta. Então pra quem deseja começar a utilizar o fator AC e obter todos os seus benefícios fantásticos, vou passar aqui pra vocês algumas informações muito importantes. O fator AC precisa ser mantido longe de cheiros muito fortes e principalmente das radiações eletromagnéticas, como celular, micro-ondas, computador, televisão e aparelhos eletrônicos de uma forma em geral. Pra isso, a Botânica Mineral, ela disponibiliza no kit do fator AC nosso protetor metálico, que é esse estojinho aqui que vai proteger o produto contra todos esses cheiros fortes, as ondas eletromagnéticas e também contra quedas e impactos mecânicos do seu produto. É bom lembrar que esse protetor metálico é muito importante ser utilizado porque ele vai proteger contra essas ondas eletromagnéticas que podem interferir na eficácia do seu produto. Gente, muito obrigada, um grande abraço pra vocês e eu espero de coração que esse produto possa beneficiar muitas e muitas mulheres que sofrem com essas disfunções que a gente comentou aqui no vídeo. Muito obrigada!